Essa música eu quero oferecer para o meu compadre Darcilha de Correira E todos apaixonados do grupo aí, uma música muito antiga de Silveira e Silveira Para esquecer esta sentida Que era a luz dos olhos meus E lembrou o meu juramento Que um dia me pertenceu Considerava Deus para mim Ele a filha e os prazeres meus Este amor Eu amei e não fui amado Este falso coração